Nesse vídeo de hoje eu vou explorar Colanta, passando aqui por lugares onde não são só as praias onde todo mundo conhece. Como vocês podem ver o rolê que eu gosto de fazer não é daquele mais normal de todos, eu gosto um pouco de aventura, por isso que eu gosto de vir em lugares diferentes onde não tem tanta gente, eles recomendam vir aqui com um guia, mas eu já tenho bastante experiência em andar no meio do mato, então eu resolvi vir sozinho mesmo e agora eu tô indo pra caverna, Macaui Cave. Olha o tanto de morcego. A brincadeira agora é fazer umas fotografias de longa exposição. A caverna é bem pequenininha, lá no fundo vocês conseguem ver o final dela e dá pra tirar umas fotos bem divertidas aqui nesse esquema. A longa exposição que eu faço consiste basicamente em deixar o monitor aberto mais ou menos uns 10 segundos, captando a luz. Eu passo com esse meu LED aqui que eu tenho na mão, iluminando cada parte da caverna e aí vocês têm essas fotos onde tem tudo iluminado. Bom, o passeio aqui da caverna até que foi bastante divertido, mas a caverna é bem pequena e não é tão bonita assim, mas rendeu algumas fotografias legais, mas valeu a pena pra pelo menos conhecer, né? Conhecer um rolê diferente. E agora eu vou correr pra pegar o resto da luz no pôr do sol, tentar fazer umas últimas imagens do dia pra não ser um dia totalmente perdido em questão de boas imagens. Tô aqui fazendo o vídeo e nem tinha percebido que o pneu acabou de furar. O pneu consertado agora sim pronto pro rolê de novo. O pneu consertado agora sim pronto pro rolê de novo. O pneu consertado agora sim pronto pro rolê de novo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí